Cascão automóveis dando um banho no preço alto. Então você que está querendo trocar de carro ou comprar um carro semi-novo, olha, dá uma passadinha por aqui, porque tem tanta opção, gente, e os carros estão muito bem conservados, viu? Quando você chegar aqui, fizer um test drive, você vai poder conferir de pertinho aí a variedade que eles têm, todas as marcas também, com garantia de procedência, motor e câmbio, 3 meses. Olha, tem uma Paraty aqui, é um Volkswagen que você está procurando? Gosta dessa Paraty? Olha como ela está inteira, hein? Único dono, 93 ao ano dela, é uma GL 1.8, R$ 8.800, gostou? R$ 8.800, e tem mais, se você tiver um carro aí usado, pode trazer, tem troca com troco, eles são bons de negócio. Ou então se você não estiver querendo comprar um carro agora, só quer vender o seu, traz para cá, vem aqui que eles vão comprar o seu carro, vão avaliar direitinho também, isso é importante, hein? Aqui, olha, tem um Chevrolet para você, esse é o Corsa GL 1.4, ano, 95, único dono, R$ 8.800. Bom, né? Vem aqui, olha, que tem um Fiat, esse é uma picape, né? É 1.5, ano, 93, por R$ 5.800. Vamos caminhando lá para frente, que tem mais Volkswagen lá para quem está procurando, hein? Aliás, tem um filé mignon, olha só, um Golf GL 97, é completinho esse, ele só não tem vidro elétrico. Preço dele normal, R$ 17.500. Aí eles fizeram o seguinte, promoção Shop Tour especialíssima para esse Golf, R$ 16.500. E eu perguntei, vai ter um chorinho mais? Não, sem choro. Nesse carro aqui eles já avisaram que o preço final é R$ 16.500 e não vai ter choro, tá? Agora, venha, nunca, é demais, né? Sempre vale a pena dar uma choradinha a mais. Aqui, Paraty, tem mais Volkswagen, hein? Paraty, e essa está bonita, hein? Preta, quatro portas, ano 98, é a AMI com ar. Por R$ 17.500. Tá bonita, né? Se você chegar aqui, sentar, dar uma andada nela, experimentar, você vai gostar com certeza. Aqui, olha, tem uma BMW também que está linda, único dono, é alemã, ela é mecânica, ano 95, está super nova. R$ 39.500. R$ 39.500, traga o seu ousado, que vai ter troca com troca, como eu já disse. Então, se você estiver querendo vender só o seu carro, não quer comprar um outro agora, eles compram de você também. O importante é que você dê uma passada aqui e venha fazer um test drive. Ford Fiesta, está aí, ó. R$ 97, o ano dele. Esse também é o único dono. Quatro portas, R$ 8.800. Está inteiro o carro, né? Mas tem muitos outros aqui, olha, uma opção incrível aí. A quantidade de carro que eles têm em estoque para te oferecer é bastante coisa mesmo. Então, você dê uma passadinha por aqui, porque realmente a Cascão está dando um banho nos preços altos e aqui você vai conseguir comprar aquele carro que você está procurando tanto. Eles estão aqui de segunda a sexta-feira, das 9h até as 19h. No sábado também, pode vir fazer um passeio, né? Fazer um test drive no carro. Até as 18h no sábado, no domingo até as 16h. Aqui é a rua Guaipá, 1507, na Lapa, é próximo ao Seasa. São dois telefones para dúvidas. É 260-0309, 260-0309 ou 832-3555. 832-3555. É a Cascão, corra!